Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e vim começar com vocês mais um vídeo. Nesse vídeo, vim compartilhar com vocês a produção de um par de tapete que eu estarei produzindo e compartilhando com vocês. Estarei, primeiramente, fazendo o par de tapete, futuramente, estarei fazendo a passadeira, tá bom? Então, para concluir o jogo de cozinha, porque, meninas, eu tô fazendo e vendendo. O jogo de cozinha, pra mim, tá em alta aqui no ateliê, né? Então, a gente tem que fazer pra tá sempre repondo o estoque. E trazendo um pouco de variedade de cores e modelos também. Então, esse modelo que eu vou estar fazendo é o prático, tá? Com o square. Então, a videoaula é do loft do Gui, tá? Mas, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês o link da videoaula. Lembrando que, durante o vídeo, eu vou passando pra vocês quanto que eu utilizei de cada material. No final do vídeo, peso, medida e valor de venda, tudo certinho, como eu sempre faço, compartilho com vocês. Então, bora lá! Os materiais que eu estarei utilizando para essa produção são aí os materiais da fábrica Crochética. Isso mesmo! Se você gostaria de estar adquirindo algum material direto da fábrica, pode ter contato com eles. O contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu estarei deixando no primeiro comentário o link aí da oferta do mês, que vocês ainda conseguem estar adquirindo, tá bom? Então, espero que vocês coram e adquiram o seu kit também promocional. Então, eu estarei mostrando aqui os materiais que eu estarei utilizando. São todos materiais abertos, tá? Que eu quero estar utilizando e eliminando. Aquele dia que eliminar totalmente, eu não vou conseguir. Mas, aí eu vou estar eliminando, né? Diminuindo a quantidade de material aqui no meu estoque. Porque, meninas, eu não gosto de ter material... Tanto material aberto aqui no meu estoque. E como eu fiz algumas encomendas, estou intercalando entre encomendas e pronto entrega, não tem muito o que fazer, né? Sempre eu vou ter que abrir material para estar fazendo as encomendas. Mas, tudo bem, né? Então, bora lá. Olhem só. Aqui vocês podem ver que eu já adiantei. Fiz total de seis squarezinhos, tá? Então, ó. Depois eu peso tudo junto com o verdinho para vocês estarem vendo. Mas, já fiz total de seis squarezinhos. Porque esse modelo eu vou estar fazendo aquela square em relevo, tá? O square em relevo também eu vou deixar vídeo aula aí embaixo para vocês. Na descrição do vídeo, porque não é difícil estar fazendo square em relevo. A base é assim, só que no verde a gente vai pegar aqui fazendo o relevo. Então, esse material que eu utilizei aqui é o azul turquesa da crochética também. Então, eu fiz total de seis square, né? E, em seguida, eu vou estar utilizando esse verde folha, que tá um charme. Olhem só que lindo, meninas. Perfeito esse verde folha. Com certeza vai sobrar. Estarei utilizando o bege, ó. O bege tem as quantidades aqui. Vou estar utilizando o azul royal. Lembrando que todos são materiais ordem seis. E esses cones aqui eram de um quilo. Então, eu já produzi bastante eles em outras produções. Estarei utilizando o azul royal, ó. Tem as quantidades. O caputino, tá? Olha, ele tá lindo. Então, tem essa quantidade aqui. E o azul claro também tem essa quantidade aqui. Então, eu vou estar utilizando essas cores aqui. E bora ver como que vai ficar o resultado dessa produção. Mas eu certeza que vai ficar perfeito, né? A agulha que eu estarei utilizando é 3,5. Então, eu vou ir fazendo, vou pesando e compartilhando com vocês. Então, bora lá. Bom, olhem só, meninas. Voltei aqui com vocês, com a minha base pronta, tá? Então, agora falta só a parte do bico. Aqui vocês podem ver que eu já finalizei, né? Essa parte. Vou estar mostrando pra vocês como que tá o andamento. Quanto de material me sobrou. E quantidade que eu utilizei em cada etapa. Então, bora lá, ó. Eu vou abrir aqui para vocês terem mais ou menos assim, ó. Olhem que lindo que tá ficando. Eu tô gostando dessa jogada de cores. Aqui eu inverti, né? Mudei esse tom que no outro jogo era azul turquesa. Aí eu mudei aqui de posição, né? Se vocês não viram o vídeo que eu fiz utilizando tons de azul, vai e vejam. Tá aí no canal, tá? Mas eu gostei de como que tá ficando, né? Então, bora lá que eu estarei compartilhando a quantidade de material que eu utilizei em cada etapa. Tudo certinho para vocês aqui. Se vocês querem fazer nessa mesma jogada de cores, vocês vão saber a quantidade de gramas que eu utilizei. Mas lembrando, sempre tem um a mais material do que eu compartilho aqui com vocês. Porque o meu ponto não é igual, né? Cada artesão tem um ponto diferente. Pode ser parecido, mas igual não é. Porque é um trabalho manual, né? Então, bora lá. Do verde, meninas, ó. Do cone do verde me sobrou essa quantidade bastante aqui no cone, né? Me sobrou bastante. E eu pesei tudo junto mesclado. Então, o mesclado foi total de 62 gramas que eu utilizei aqui, tá? 62 gramas. Em seguida, eu vim com três careiras aqui do meu bege. Utilizei aqui 100 gramas. Depois, nas duas peças, esse peso, tá? Uma careira no caputino, 36 gramas. Em seguida, uma careira no azul claro, 34 gramas. Em seguida, mais uma careira no azul royal, 38 gramas. E depois, mais uma no azul claro, 41 gramas. No caputino, 41 gramas também. E finalizei aqui com duas careiras, dando 87 gramas aqui no meu bege. Então, bora lá, ó. Do caputino, essa quantidade me sobrou. Do bege, me sobrou essa quantidade aqui. No final do vídeo, eu vou passar o total de cada cor, tá? Do azul claro, das cores que eu intercalei no caso. Ó, do azul claro, essa quantidade. E do azul royal, essa quantidade. Do azul royal, o azul royal, agora, eu serei utilizando novamente, tá, meninas? Então, agora, eu vim novamente com o azul royal. E lembrar vocês também, que se vocês querem estar aí, me acompanhando nos outros canais, para estar vendo as outras produções, né? Que nem eu tenho mais dois canais, que tá aqui embaixo da descrição do vídeo, o link. Um desses canais, os bastidores aqui, né, do canal do crochê. E outro canal, ele não tem nada de crochê, mas é legal, porque compartilho com vocês um pouco aqui da vida do interior, tá? Os dois, o link tá aqui embaixo. Um é o Gizze Vlogs, e o outro é Gizze Vida no interior, tá bom? Então, para vocês estarem me acompanhando. Agora, eu vou dar continuidade aqui na minha produção, com esse azul royal. Acredito que vai dar, sim, o suficiente para estar fazendo aí a passadeira com ele também. E com os outros materiais, como vocês puderam ver, sobrou material aqui ainda. Já convido você também a deixar o comentário, falando o que vocês estão achando de como tá ficando assim. Se vocês acham que quando finalizar vai ficar legal, eu acredito que vai ficar bem legal. Então, eu vou estar agora dando continuidade, finalizando esse trabalho. Então, com o meu azul royal, bora ver o resultado final que vai ficar. Então, também já deixe aquele joinha aqui, dessa forma eu entendo que vocês gostam dos meus conteúdos. E trago mais vídeos assim, mais combinações de cores, para estar incentivando e motivando vocês nas próximas produções. Então, bora lá. Bom, meninas, então, bora lá. Voltei aqui com vocês. Então, voltei aqui e vou mostrar pra vocês como que tá o andamento dessa produção, tá? No caso, eu não arrematei ainda e nem fiz a aplicação da etiqueta. Mas já vou mostrar pra vocês qual que é o modelinho de etiqueta que eu estarei aplicando nesse trabalho aqui, tá bom? Para vocês estarem vendo aí qual que é, tá? Então, lembrando, se vocês acertam, eu gostaria de estar adquirindo alguma etiqueta personalizada com a marca de vocês. Mesmo que vocês não tenham logo, as já etiquetas, elas fazem a logo pra vocês, tá? Então, o contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. WhatsApp, Facebook e Instagram, para vocês também poder estar adquirindo as etiquetas de vocês personalizadas. Então, entre em contato com eles para estar adquirindo. Que nem eu falei, se vocês não têm a logo, ó, se vocês não têm a logo, eles auxiliam vocês a estar fazendo a logo de vocês. Essa aqui é couro sintético, tá? Tem de variedades aí de etiquetas. Tem cartãozinho de agradecimento, fita personalizada, chaveiro, tudo aí para estar personalizando o trabalho de vocês, tá bom? Então, entre em contato com eles, falem que viu aqui no meu canal que estará me ajudando. O contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, eu estarei utilizando esse modelinho aqui de etiqueta, aí nas minhas peças desse modelo aqui. Então, nesse jogo de cozinha, que esse aqui é o par, né? Mas já estarei fazendo a passadeira para concluir esse jogo de cozinha e ficar perfeito o resultado. Então, quem quiser estar adquirindo as etiquetas personalizadas, podem ter em contato com eles. Aí, eu vou estar colocando em todas as peças, eu coloco. Não importa se é jogo de cozinha, jogo de banheiro, se é cinco peças, se é três peças, eu coloco em todas as peças. Porque a gente não sabe se a cliente vai utilizar toda num cômodo ou vai estar dividindo uma peça para cada cômodo, né? Então, aqui estão as minhas duas peças, ó. E não falei, faltaria matar ainda. Mas elas já estão aqui, já quis mostrar para vocês. Aí, depois estarei arrematando. Então, vou estar aqui pesando com vocês primeiro, para depois estar aí mostrando o que aqui me sobrou do azul royal, tá bom? Então, bora lá. Eu também tenho que passar bastante informações para vocês, né? Então, gente, tá perfeito. O resultado, apaixonado por esse modelo, ele rende muito bem, muito rápido de fazer. E, ó, ficou aqui, vamos ver. Ah, eu não tarei. Ó, uma peça ficou 363 gramas. A outra peça ficou 361 gramas. As duas juntas, ficou 723 gramas. Lembrando, quando a gente tira os arrematos, ele vai ficar um pouquinho mais leve, né? Porque querendo, tem os arrematos, então é um pouco de barbante ali, que eu não utilizo para nada, tá? Eu jogo fora, mas eu sei que muitas artesãs guardam para estar utilizando em chaveiros. Eu não tenho esse costume, não, meninas. Então, aqui eu vou estar mostrando para vocês, ó, que eu finalizei esse trabalho. E também estarei compartilhando aqui com vocês quanto que eu utilizei ao total aqui no bico, antes de passar medidas, né? Bem certinho para vocês. Então, ó, ficou muito bonito. Eu gostei bastante dessa jogada de cores aqui. Eu achei que deu um charme aí na peça, né? Deixem para mim nos comentários falando o que vocês acharam. Eu gostei bastante. Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui a quantidade que eu utilizei ao total do azul royal aqui no final. Do azul royal total aqui no final, eu fiz o total, ó, de 6, não, de 5 careiras. E eu utilizei aqui o total de 280 gramas, tá? Me sobrou um do cone, ó, essa quantidade aqui que me sobrou no cone, que vai dar para estar fazendo a passadeira tranquilamente, né? Então, o meu intuito é finalizar o jogo de cozinha, o par de tapete e a passadeira. Então, agora estarei compartilhando com vocês aí a quantidade que eu utilizei de cada cor ao total, tá? Então, as cores que intercalei, por exemplo, os square eu não vou passar e nem aqui, é, só os square que eu não vou estar passando, porque eu não utilizei novamente essas cores, né? Mas as outras cores eu vou estar passando para vocês novamente. Então, lembrando, se vocês foram fazer algum trabalho baseado no meu, sempre tenho mais material do que eu compartilho com vocês aqui. Do bege eu utilizei 187 gramas, aí do azul claro 75 gramas, do caputino, que foi duas clareiras, né, 77, e do azul royal foi 318. Então, qual que eu mais utilizei foi aí do azul royal, né, foi 318, do bege foi a segunda. Então, para vocês terem mais ou menos a noção de material que eu utilizei. Agora, estarei expandindo a câmera e medindo para vocês aqui e também passando aí valores, tá bom? Bom, meninas, então, aqui está a minha peça, olhem que perfeição, meninas. E sim, os pontos já se assentaram, tá? Os pontos já estão bem assentadinhos, porque já faz umas horas aí que eu finalizei a peça. Então, os pontos já se assentaram. E, gente, eu apaixonei por essa combinação de cor. Eu tinha feito, né, um, mas em outra cor, mas é a mesma jogada, né, mas só que em outra, outros tons. Então, eu gostei bastante do resultado, até já vendi a Eurepus com essa jogada de cores, eu tô apaixonada. Então, bora lá, vou medir aqui com vocês, para vocês verem a medida, tá? Lembrando que isso é no meu ponto e vai variar muito também, tanto do ponto de cada artesão, quanto aí também do material, se ele é um pouco mais grosso, se ele é um pouco mais fino, vai variar bastante disso também, tá bom? Então, meninas, bora lá, ó. A medida ficou 43 centímetros, tá? Então, 42,5, vamos ver. Ó, dá a dizer, é, 42,5 de comprimento, por a largura de... Ficou a largura de 46,5 também. Então, ficou essa medida aqui, meninas. Aqui na base, eu fiz total de 10 careiras, e mais, aqui pra finalizar, mais 5. Então, 15 careiras aqui na minha peça. Lembrando que isso varia muito também do ponto de cada artesão, tá? Então, aí o meu ponto talvez seja mais pequeno que o de vocês. Normalmente, o meu ponto, ele não é, ele é médio pra pequeno, sabe? Então, vocês podem estar vendo o resultado, vai ficar um charme depois que eu estar aplicando aí a etiqueta, né? Então, daí vai ficar uma gracinha com a etiqueta, querendo ou não, ela valoriza bastante a peça. Vocês sabem disso que a etiqueta, ela dá uma valorização aí bem grande na peça. E, gente, eu estou apaixonada. Agora, eu vou passar pra vocês questão de valores, tá? Ah, Gise, quanto que você cobra uma peça dessa, tá? O par de tapete. Primeiro, eu vou passar pra vocês a quantidade de material que eu utilizei nessa produção, que são de custo, tá? Então, bora lá, ó. O mesclado da fábrica crochética sai pra mim e mede aí o valor de R$13, o cone de 226 metros, tá? Então, se baseando nesse valor de R$13, vai sair em média R$4 de cor, multicor que eu utilizei aqui. Lembrando que esses valores é por unidade. Quando eles liberam o kit promocional, fica bem mais em conta do que aí por unidade, né? Então, fiquem atentos aí no canal, que estarei compartilhando com vocês sobre os kits promocional aí da fábrica crochética. Então, aí da cor lisa, meninas, está saindo a R$26 o quilo, tá? Na fábrica crochética, que nem eu falei. No kit promocional sai mais em conta. Então, tem a média desse valor. E aqui, meninas, foi o total de R$17, tá? De cor lisa. Então, média R$21 aí que eu utilizei de barbante nessa produção aqui. O meu valor de venda para esse par de tapete estará saindo a R$85, tá? R$85 esse par de tapete. Lembrando que esse valor tem mão de obra, tem lucro, tem etiqueta, tem embalagem, tem entrega. Se eu precisar ir no Coreia para despachar o pedido. Então, tudo isso, né, a gente tem que contar e pôr na ponta do lápis. Então, aqui esse par de tapete estará saindo R$85. Se tiver alguém que ficou interessado e adquiriu algum produto meu, pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram, tá? Que é o crochê da Gise. E por lá também vocês estarão vendo as fotos desses trabalhos, que vai ficar lindo, né? Então, tudo que eu faço, eu posto lá para vocês. Vocês conseguem pegar várias inspirações e combinações de cores e modelos conforme eu vou fazendo. Também lá eu apareço, né, nos status, converso com vocês. Então, eu espero que vocês também me acompanhem lá pelo Instagram, tá bom? Então, lá vocês vão ver variedades e combinações de cores que eu já fiz nesse modelo e em outros também. Então, meninas, aqui o par de tapete, né, R$85,00, mas como eu falei, o meu intuito desse par de tapete é fazer com que ele vire jogo de cozinha. Já comecei a passadeira dele, tá? Então, fica atento aí nos próximos vídeos que estará saindo a passadeira. Então, se inscreve no canal, aperta o sininho em todos para não perder nenhuma novidade e trago tudo em primeira mão para vocês conforme eu vou fazendo. E deu certo para mim e eu compartilho com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa produção aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist só de par de tapete. E eu espero vocês nos próximos. Um grande beijo e tchau!